Eu encontrei pela rua vagando Aquela rosa que eu tanto amei Virei meu rosto, não mostrei meus olhos Para ninguém ver o quanto eu chorei Foi minha noiva durante três anos Eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo Éramos dois em um só coração Fui pra bem longe arrumar minha vida E prometi que voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Fui pra bem longe arrumar minha vida E prometi que voltaria pra casa Foram dois anos sem uma notícia Certo que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela bebendo com outros no bar Permanente com熱ão E a aliança jogada E ela é conhecida com outros no bar E ela é um só coração E a aliança jogada E a aliança jogada E a aliança jogada E a aliança jogada A CIDADE NO BRASIL